Bom dia, galerinha, tudo bem? Hoje estou aqui na minha cidade, Davi Canabaro, Rio Grande do Sul. Estou aqui para... Estou de descanso, estou em casa, de boa. Amanhã viajar de novo para a feira de Santana. E daí eu vou contar aqui sobre o jeito que surgiu a cidade de Davi Canabaro. Foi a... Como posso dizer? Foi uma homenagem a um guerreiro que lutou na Guerra dos Farapos, na proclamação da farroupilha. E daí a homenagem a esse homem, aí municiparam essa cidade aqui, nossa, de Davi Canabaro. A homenagem a esse homem, que ele foi um lutador da guerra da proclamação da farroupilha. Foi o Davi Canabaro, foi Garibaldi, Bento Gonçalves, até Bento Gonçalves, Garibaldi e Davi Canabaro formaram três cidades. E daí, essa cidade foi uma homenagem a esses caras que lutaram nessa guerra do Farapos, da proclamação da farroupilha ali. Até teve uma minissérie na Globo, não sei se vocês vão lembrar, teve uma minissérie na Globo, A Casa das Sete Mulheres. E se vocês lembrarem um pouquinho, vocês pensaram, quem assistiu vai lembrar. Que tinha o Garibaldi e Bento Gonçalves, tinha, agora não me lembro os nomes dos atores que faziam o Garibaldi e Bento Gonçalves. Mas tinha esses dois ali que apareciam, o Davi Canabaro, não sei se ele apareceu, mas os dois que mais apareciam ali nessa casa das sete mulheres, eram o Bento Gonçalves e Garibaldi, esses aí que teve aquela guerra ali, você sabe, a Garibaldi ali, foi por causa da homenagem dessa guerra que teve ali. Mas só que eu não me lembro bem certo, do que, sobre essa guerra, mas eu sei que esses três, esses três, esses três, esses três homens ali, foram homenageados por motivo dessas guerras, desses três que foram lutar lá, venceram as guerras e essas cidades foram homenageadas. Daí eles, daí Bento Gonçalves, Garibaldi e nossa cidade aqui, Davi Canabaro, até o símbolo aqui de Davi Canabaro, vou mostrar pra vocês aqui. E ele, ó. Vou mostrar aqui na frente aqui. Não sei se dá pra ver ali. Ali foi a homenagem a Davi Canabaro, isso aí é a estátua de Davi Canabaro. Homenagearam ele com essa estátua na cidade, ó. Vou dar uma mostrada aqui pra cá, que vai ver se pega. Ele é homenageado a... Aí ele dá homenagem a ele, fizeram essa estátua de Davi Canabaro aí. Aqui, tô aqui na pracinha aqui, aqui a igreja matriz, vou mostrar a igreja matriz aqui da Davi Canabaro. Aqui é bonita a igreja ali, ó. Aqui é a praça. Aqui é o... Aqui é a casa de Domingos Brizolinho. Ali é tipo um... fazer um... eventos nessa casa aí, ó. É isso aí, galerinha. Daí eu contando um pouco da história da minha cidade Davi Canabaro, que foi homenageada aí. Por que motivo que foi Davi Canabaro, foi por esse motivo ali então. Foi por causa do... O cara... Esse homem foi lutar na Guerra da Farrupilha. E daí homenagearam ele pelo nome de Davi Canabaro, minha cidade. Essa foi a cidade... Esse cara... Esse... o Davi Canabaro e o... Bento Gonçalves e... Garibaldi... Foram... A homenagem a ele foram feita... Foram... Foram fundadas a cidade aí. Até... Que nem eu falei... Foram feita a casa das sete mulheres aí. Beleza. Ali, ó. Isso aí é o Davi Canabaro. Daí fizeram uma... Homenagem... Quero ver o nome dele. Tem a tabela aqui. Deve ter a plaquinha dele aqui, ó. E a placa, ó. O nome dele aqui, ó. Que tem o monumento Davi Canabaro. Centenário de Farrupilha. Vinte anos de emancipação política. O nome... Dia doze de maio de oitenta e cinco foi feita essa placa aí. A homenagem a Davi Canabaro. Fizeram... A homenagem a... Davi Canabaro. Fizeram... Daí fizeram essa estátua aí. Em oitenta e cinco. É isso aí, galerinha. Beleza. Espero que tenham gostado da história aí que eu contei hoje aí. Sobre o Davi Canabaro. Minha cidade. Ela foi municipada aí. Daí... É isso aí, galerinha. Beleza. Peço aí. Daí... Fiquei uns dias aí fora aí. Pedindo... Trabalhando ali. Daí... Tava sem área de... Sem área. Tava... Ruim de... 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 De internet. Tem lugar que não pega internet. Daí hoje tava na minha cidade aqui. Consegui... Fazer esse vídeo aí. E aí falando sobre... A homenagem a Davi Canabaro. Beleza, galerinha. É isso aí. Valeu. Até a próxima. E um bom final de semana aí. Uma boa tarde. Boa noite. O que vem aí. Beleza. Fui. Obrigadão aí. Obrigado, galera.